Bom, a gente vai falar aqui de planejamento estratégico de carreira. Eu espero que eu surpreenda a todos com o que todos vão ouvir, porque alguns podem pensar, não, vai ser algo que ele vai me dar o beabá, o que eu tenho que fazer, assim, assim, assado. O negócio não é bem assim, se fosse tão fácil assim, tem até uma brincadeirinha, o Paraguai fazia, é uma brincadeirinha do passado, mas o que vale agora? Antes de mais nada, vou fazer uma rápida apresentação. Opa, não, deixa eu voltar aqui. Vou fazer uma rápida apresentação aqui de quem sou eu. Alguns viram aí no site, no post, nos convites. Eu me chamo Bruno Zacarias, sou graduado em psicologia, tenho pós-graduação em administração de empresas, trabalho com coach desde 2011, pela Sociedade Brasileira de Coaching, que é um órgão reconhecido e licenciado por alguns órgãos internacionais, mais até do que esses que vocês estão vendo aí. Tenho formação em PNL, que é Programação Neurolinguística, mas volto a falar, pessoal, todos esses aprendizados, esses ensinos não acabam, o ser humano está sempre mudando e a gente tem muito o que aprender aí ao longo da nossa jornada em qualquer área. Estou terminando um curso de Executivo e Coach, que já é direcionado mais para processos decisórios dentro de grandes empresas, com empresários, executivos, diretores, gerentes, que já é um outro nível de estresse, geralmente. E abri a minha própria empresa no ano passado, em meados de julho, agosto, que se chama Elefante, que é um animal muito interessante, inclusive, o elefante. Eu me inspirei exatamente no animal. Elefante é, em latim, estratégias poderosas. Vamos lá, vou falar agora algumas curiosidades do Bruno. Eu sou natural de Uberlândia, sou filho da Beatriz e do Luiz Antônio, irmão do Tiago e da Lua Maria, que é uma pequena cachorrinha. Sou neto da Dona Áurea e do Seu Bira e da Dona Neuza, todo mundo lá de Uberlândia. Já levei a sério futebol, já quase me tornei profissional, quase tomei essa decisão. A gente vai ouvir muito aqui sobre decisão, quase tomei essa decisão, mas não foi dessa vez. Já fui salva-vidas, já fui recreador infantil, já vendi livro de porta em porta, já vendi parafuso e prego, e o detalhe, sem saber direito sobre o produto, e modéstia à parte, vendi muito bem. Adoro comprar quadro de artista de rua, eu tenho uma mania, qualquer cidade, local diferente que eu vou, eu acabo comprando um quadro de artista de rua. E eu busco sempre estar entregando o meu melhor no meu trabalho, na minha vida amorosa, na minha vida familiar, eu sempre busco estar inteiro do presente, não agora. Apesar disso não ser sempre fácil, a nossa cabeça está sempre muito ansiosa pelo futuro, ou ansiosa pelo que já foi. A gente fica nesse limiar. Busco a criatividade e a originalidade a todo tempo para poder me colocar no mundo, me posicionar no mundo de uma melhor maneira. E sou perseverante, como bom brasileiro, eu sou bem perseverante. Bom, vou falar rapidamente para vocês a história do coaching. O coaching surgiu em 1500, aproximadamente. Eram pessoas que conduziam cavalos. Coaching, algumas pessoas usavam esse termo. Tem bastante retrospecto na França também, que eram aqueles caras que ficam, que são os cocheiros, que levavam as pessoas do ponto A para o ponto B. Então, a história diz que o coach surgiu mais ou menos nesse período de 1500. Na década de 60, surgiu o life coach, que foram empregados nas escolas do Canadá e depois de Nova York, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos alunos, a trabalharem mais a questão da felicidade. Hoje em dia está crescendo muito a questão da felicidade e do bem-estar, principalmente na Universidade da Pensilvânia. Tem o doutor Marty Sirigman, que ele tem estudado muito isso, que é uma pessoa que eu estudo bastante também. Na década de 80, as empresas do Vale do Silício começaram a surgir. E o coach começou a aparecer como uma peça-chave, que começou a ajudar os executivos a performarem melhor, a terem melhores resultados no seu dia a dia. Então, a partir da década de 80, que o coach começou a expandir pelo mundo. O foco do coaching sempre é a mudança ou a performance. Ou seja, eu quero ser melhor em algo. Ou, putz, eu não estou mais aguentando mais, cara, essa situação que eu estou, eu quero mudar. Não dá. Não dá. Eu preciso mudar esse cenário que eu estou hoje. Ou é um ou é outro. De uma maneira, generalizando a situação, ou é performance, ou é uma mudança breakthrough, que eu até coloquei aqui. O que é coaching? Coaching é uma parceria. Ou seja, eu não faço milagre. Então, é um processo. Se você quiser, estamos juntos. Se você não quer, não precisa nem iniciar o processo de coaching. Queira ou não queira, existem, já ocorreu casos comigo, do cliente inicialmente estar envolvido no processo e aos poucos, ah, não quero, não é bem isso que eu quero. Então, assim, o meu papel é ajudar a pessoa a identificar exatamente o que ela quer. E com isso, coaching vira uma habilidade. É uma habilidade, que cada vez mais é desejada por líderes. Hoje, no nosso país, falta líderes. Se a gente for ver o nosso governo aí, a gente está carente de líderes, para, de fato, alterar a nossa estrutura. Coaching é a tomada de decisão. Coaching é assumir responsabilidade pelos seus atos. Coaching é um processo. Ou seja, tem começo, meio e fim. Não é algo eterno. Levanta cenários, traça os objetivos, define opções e faz com que o cliente escolha a melhor opção. Então, é importante a gente pensar opções, alternativas. No processo de coaching, isso é levantado. Coaching não conserta ninguém. Esse é outro ponto. Ele faz com alguém. Aqui, o papel do coaching não é apontar o dedo, não, você está errado. Não, não, não. Em nenhum momento, o coach deve falar o que o cliente tem que fazer. Ele tem que trazer questionamentos, perguntas, para que a pessoa possa encontrar os melhores caminhos para si. Cada um tem a sua jornada. Não adianta a gente falar que esse é o beabá, essa é a fórmula. Porque não é bem assim que funciona. Coaching é um conceito único, existe uma metodologia específica. Então, eu não trabalho ao Léo, o coach não é algo solto, é algo que existe um método, existe uma ferramenta, existe uma estrutura, não é algo solto. E visa aumentar os resultados positivos, que seja de uma pessoa, um grupo de pessoas que tenha o mesmo objetivo, que é o team coach, ou de uma empresa, que é o business coach, que você vai conseguir mapear toda a estrutura da empresa e entender onde a empresa quer chegar. Essa aqui foi uma poesia que eu fiz, a poesia ajuda a gente a entender muita coisa, então eu fiz essa poesia num dia de inspiração. Então vamos lá, coaching é você mudar algo que você não suporta mais, é você ser melhor onde você já é bom, é identificar e reunir as suas principais forças e realizar o impossível aos seus antigos olhos e aos olhos dos outros, é fazer diferente, é pensar diferente e atingir resultados diferentes dos atuais, é mudar hábitos que te enfraqueçam e substituí-los por outros que te fortaleçam, é questionar convicções, desafiar crenças, é ação, é entender e lidar com as dores para enfim alcançar o prazer, é mérito, é movimento, é sentimento, é autoconhecimento, é inspirar-se, é inspirar os outros, é ser uma força geradora de mudança no mundo, aqui e agora, é ser você na sua máxima expressão, é decisão. Todos temos esse poder ilimitado dentro de cada um de nós esperando para ser ativado, a questão é o como que nós vamos fazer isso, é isso que entra o processo de coaching. O que não é coaching? Coaching não é terapia, o meu papel aqui não é ver os seus traumas de infância, não, não, aí, eu por ser psicólogo, esse é um ponto positivo, eu consigo identificar até que ponto eu vou poder contribuir, não é à toa que a primeira sessão, o primeiro processo de coaching, não tem quaisquer custos, que é exatamente para você identificar se o processo é um processo de coaching ou não, até que ponto isso pode ser útil. O coaching está habilitado para trabalhar com pessoas funcionais, ou seja, ele exerce uma pressão muito elevada, imagina num processo de psicoterapia, ali no divã, o psicanalista fazendo um processo elevado na pessoa, isso não ia funcionar nem um pouco. Coaching não é aconselhamento, ou seja, eu não vou falar para você o que você tem que fazer, não é o meu papel de falar o que você tem que fazer. Coaching não é um treinamento, por que não é um treinamento? Um treinamento, as pessoas têm vontades e desejos diferentes. Num processo de team coach, é grupos times que têm o mesmo objetivo. Então, a gente, nós estamos em cinco, nós precisamos escalar essa montanha, ok, dá para fazer um coach. Porém, se cada um quer uma coisa, é um treinamento, não é um coach, não é um processo de coach. E uma peça num processo de team coach, fora, atrapalha tudo. Então, todos fazem parte de um time, é um time de futebol, não é diferente. Um time de futebol vencedores, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma que existe um processo muito bem feito de coach, atualmente, principalmente na Europa. Não é mentoring. O que é mentoring? É aquele cara que está do seu lado o dia inteiro. Eu até dei um exemplo aqui, o Aristóteles com o Alexandre o Grande. O Aristóteles ficava ali com o Alexandre o Grande direto, trocando ideia, explicando para ele o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer, inspirando ele. O coach, o processo de coach, eu não vou estar 100% do teu lado, todos os dias. Você vai ter que tomar decisões, você vai ter que correr riscos. Claro, pautado num trabalho de coach. Não é consultoria, ou seja, eu não vou usar benchmarking, ou seja, eu não vou usar o que deu certo com outros clientes, com você. Você é um só, você é uma pessoa única. Eu não consigo usar a mesma coisa com o Juquinha, não tem como. Bom, vamos aqui mais. Os benefícios do processo de coaching. Então, os benefícios é uma melhoria mensurável e sustentável da performance e do processo da mudança. Existe uma melhoria na comunicação nos relacionamentos, redução de estresse e conflitos, tudo isso acontece, tá gente? É direto ou indiretamente vai acontecer na vida de vocês, independente do objetivo que vocês estão procurando. O que é bonito no processo de coaching é exatamente isso, quando bem feito. Aumento da autoestima e da confiança. Mais clareza quanto aos seus papéis e responsabilidades que você vem desenvolvendo na vida, como um todo. Mais satisfação, mais motivação, mais engajamento, mais resiliência. O Bob Esponja é um exemplo disso. Ele apanha ali e está rindo, o Bob Esponja. Ele aguenta a pressão. O maior foco, uma palavra-chave no processo de coaching é foco. O maior foco no que realmente importa para você mudar ou manter o que precisa ser feito para você atingir o seu alvo. Isso é ser líder. É você saber o que você tem que fazer e fazer o que você tem que fazer. Maior organização interna e externa. Desafios. Os desafios do coaching que até estava falando com o pessoal aqui, a gente tem uma plateia aqui, a gente estava falando aqui nos bastidores. O que você quer? E o quanto você quer esse algo? Porque às vezes nem você sabe exatamente o que você quer e nem o quanto você está disposto a pagar o preço. Bateram um papo aqui com o pessoal, estava conversando com uma pessoa que me trouxe que ela largou tudo para ser DJ, para ser um profissional DJ. Ele está disposto a pagar o preço. Então assim, o quanto você está disposto a isso? O quanto você acredita no que você acredita? O ponto que eu coloco do pagar o preço, pessoal, a gente vai fazer uma rápida dinâmica mais para frente. Se você estiver em casa com papel e caneta, coloque no papel e espero que essa dinâmica te ajude. Bom, no processo de coaching os desafios é a gente entender, a gente clarear, a gente ter uma percepção ampliada do que você quer, do que você espera, quais são os seus valores, os valores que moldam as suas ações, o seu comportamento. tudo é baseado nos seus valores, queira ou não queira, de uma forma consciente ou inconsciente. Você só faz o que faz devido aos seus valores. Valores é um conjunto de crenças. Tudo que você acredita hoje forma os seus valores, seja em questão familiar, seja em questão profissional, seja em questão afetiva, todas as suas crenças formam valores. Então, fique atento no que você acredita. No processo de coaching, a gente vai pensar em opções, seja a falta delas ou o excesso delas. Já foi no supermercado em que você viu 10 produtos da mesma linha e você não sabia qual que você comprava? É igual, tem gente que tem excesso de opções, isso também é um problema. E a falta também, mas dá para a gente identificar que a falta não é necessariamente a falta e o excesso não é necessariamente o excesso. Dá para a gente mapear e identificar isso. A indecisão, é importante a gente antecipar consequências. Isso é fundamental. em qualquer área, não só na área musical, na área de música eletrônica, antecipar as consequências. E a reflexão dentro do processo de coaching que é a responsabilidade. De quem que é a responsabilidade pela minha vida? A culpa é da casa noturna que não quis me contratar? A culpa é do mercado que está corrompido, que está todo mundo? A culpa é de quem? Quem é culpado? Existe culpado ou é responsável? Então, toma cuidado até. A gente vai falar agora há pouco o poder das palavras. A palavra culpa tem outra simbologia. Se a gente for puxar aí, vai até para a igreja. A palavra responsabilidade tem outro peso. De quem é a responsabilidade? Planejamento estratégico de carreira, né, pessoal? O primeiro passo, até o que eu falei para vocês, todos podem estar esperando um beabá, o cara vai falar exatamente o que eu tenho que fazer. A gente está olhando o intrínseco, o que está dentro de você, o que faz você não conseguir, se planejar estrategicamente. Ou seja, quem nasceu primeiro ovo ou galinha, né? É um passo anterior, é um passo anterior ao planejamento estratégico de carreira. Sem isso, meu amigo, esse topo que vocês estão vendo aí, eu posso adiantar que ou vai ser, eu não gosto de falar a palavra impossível porque eu acho que nada é impossível, mas a dor que você vai ter para chegar lá vai ser muito grande, que eu não sei se você está disposto a pagar esse preço. Então, o primeiro passo é, entenda o hardware. por falar aqui em tecnologia, A gente está aqui no meio de música eletrônica. O hardware é seu cérebro. Se eu puder dar uma dica para vocês, estude em neurociência. Busque entender um pouco mais sobre neurociência. Como que a gente aprende? Como que funcionam os estágios de aprendizagem? Hoje a gente aprende através desse passo a passo. O primeiro passo é a curiosidade. Ou seja, é um estado emocional. É uma incompetência inconsciente. Ou seja, eu não sei que eu não sabia dirigir. Eu não sei que eu não sabia andar. Eu não sei que eu não sabia que eu tinha que comer. Ou seja, algo me despertou isso. Putz, eu estou curioso. Espera aí, deixa eu experimentar. Observem crianças. Você tem filhos, tem sobrinho, ou você conhece alguma criança. Em algum momento da fase de desenvolvimento da criança, quer tocar, quer colocar. Curiosidade. Está despertando a curiosidade. Então, esse é um estado emocional. Então, você tem curiosidade para ser um DJ de fato? Você está nisso por moda, você está nisso por... Independente de qual seja o seu objetivo. A questão é, o quanto você gosta de música? O quanto você é curioso em procurar música, em ouvir outras músicas, ouvir outros artistas? O quanto você é curioso na sua vida no geral? O segundo passo é a confusão. E a confusão é o estado emocional mais delicado. Algo que a gente precisa lembrar é não existe aprendizado sem confusão. A confusão faz parte do aprendizado. Todas as grandes mentes, todos os grandes profissionais, todas as pessoas que chegaram onde você gostaria de chegar, seja na área musical, às vezes você que está vendo num... Não seja só um DJ, seja um produtor musical, seja um violinista, seja um guitarrista, um baterista, não sei, ou até mesmo trabalho numa empresa, como, sei lá, com logística, não sei. Seja o que for, a confusão é o momento que separa as crianças dos adultos. A maioria das pessoas desistem nesse momento. 98% das pessoas são frustradas em alguma área na sua vida. Em uma não, em duas. A questão é, as pessoas que entendem a confusão, elas sabem que é um processo, não é pra sempre. Elas sabem que se ela continuar empregando uma persistência, uma perseverança, esse processo vai passar. A confusão não é algo eterno. Sabe lá na escola quando você fala, putz, eu não sei fazer cálculo, cara, eu não consigo, eu não entendo física. A hora que você fala isso, você já bloqueou o teu cérebro, você já está falando que você, realmente, você está sucumbindo ao processo de confusão. as pessoas que, vou usar a palavra vencer, as pessoas que vencem nessa vida, elas querem sempre mais confusão. Pode parecer confuso isso. Ó, falei três vezes confusão. Pode parecer confuso isso, mas quando essa pessoa não tem confusão, ela sabe que ela não está aprendendo alguma coisa. Quando você entende e dá uma simbologia para esse passo, para esse processo, confusão, que é um processo de aprendizagem, se não tem confusão, você não está aprendendo algo. Se você estiver num relacionamento amoroso, se você estiver estudando música eletrônica, se você estiver no seu trabalho, num trabalho em paralelo, e se você não se sentir confuso em alguns momentos, você não está aprendendo algo. O aprendizado só existe nesse processo, pessoal, na confusão. E depois da confusão, se eu supero a confusão, chega um entendimento, que é a hora que eu falo, opa, agora eu sei, agora eu sei que eu tenho que engatar essa marcha, pisar aqui, com o pé esquerdo, e começar a acelerar devagarzinho, tirar o pé, mas o carro morre, de vez em quando morre. Ou seja, eu sei, porém eu preciso praticar. Esse é um dos aspectos que a gente vai ver já já, que é fundamental para que eu atinja o êxito. Pode parecer óbvio, você deve estar ouvindo aí, mas é lógico, você tem que praticar. Mas por que a gente não respeita o óbvio? Por que a gente não encara ele com seriedade? Então, sem a prática, amigão, nada vai acontecer. Então, a partir do momento que eu começo a praticar, andando com o meu carro, a criancinha, a própria criancinha, ela tenta ficar em pé e cai. Opa, eu quero andar também. Peraí, ela tenta de novo. Aos poucos, ela vai falando, puta, eu sei como é que faz isso. Porém, eu preciso praticar. Uma criancinha é assim, o processo de aprendizagem. E dirigir um carro, uma moto, é a mesma coisa. Eu já passei a confusão. Eu estou entendendo que eu sei, mas eu preciso praticar. E o último passo, e não menos importante, que é o estado emocional do entendimento. Do entendimento não, da competência inconsciente. É quando eu faço sem pensar. Hoje, você aí de casa, que tem um carro ou tem uma moto, enfim, você pensa, você está ouvindo música, você está conversando com um amigo, com a namorada, com a mãe, com... E está dirigindo, e ouvindo música, você está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o negócio já internalizou. Ou seja, é uma competência inconsciente. Se você passar por um treinamento, volto a falar, se você passar por um treinamento, por um curso, por uma faculdade, por um relacionamento amoroso, e você não passar por esses estágios, você não aprendeu o que você tinha que aprender. Por isso que muita coisa repete na nossa vida. Não é por acaso. É porque a gente não aprendeu o que tinha que aprender. Então, prestem atenção isso na vida de vocês. Porque certos eventos na vida de vocês, seja amoroso, seja profissional, seja na carreira como DJ, como músico, por que que certos incidentes repetem? Por que que eu tenho problema com aquela pessoa daquela casa noturna? Por que que eu tenho problema com conseguir chegar onde eu quero como músico? você ainda não conseguiu resolver alguma questão nesse processo de aprendizagem. O que que eu preciso aprender para chegar lá? Qual a habilidade que eu preciso me desenvolver para atingir o meu alvo? Você só não vive o que você quer hoje porque você ainda não desenvolveu a habilidade que você precisa. Esse é um dos pontos fundamentais. Quando eu identificar qual a habilidade que eu preciso me desenvolver, eu vou para frente. Muda. Mas, ó, muda de fase. Os problemas vão continuar, gente. Basta existir para você ter problema. Não entenda isso que vocês estão ouvindo como a solução. Não. Basta existir. O problema vai estar aí, pessoal. A existência tem muitos problemas pelo caminho. E isso é evolução. Aí entra isso também. Como eu encaro a palavra problema? Eu encaro ela como uma solução, como uma dádiva, né? Deus embrulha as coisas dentro de uma palavra chamada problema. É uma oportunidade. Depende de como você encara. Bom, vamos subir a montanha um pouco? Ainda não. A gente vai continuar agora no software. A gente continua no cérebro, pessoal. Então, está lá. Pensamentos. Como que funciona, pessoal? Primeiro a gente pensa. Depois a gente sente. Depois a gente age. Esse é o processo. Às vezes você fala, não, Bruno, primeiro eu sinto. Não, não, não. É que é milésimos de segundo. Muitas das vezes a sua crença está tão internalizada que você não pensa mesmo. Virou automático. Lembra que a gente viu a competência inconsciente? O negócio já está tão plantado dentro de você que você acha que você já sente, que você não pensou. E existe sim uma crença. Uma afirmação é um pensamento. Não necessariamente com um ponto de interrogação no final. É um pensamento. Uma frase é um pensamento. Então, quais os pensamentos que você tem feito para você? Aqui eu coloquei a importância da gente elevar os nossos padrões. e eu dei aqui alguns exemplos. O Gandhi. O cara venceu uma guerra sem levantar uma arma contra a Inglaterra. Ele elevou os padrões. Ele falou que não ia aceitar menos do que isso. Ele elevou os padrões do pensamento dele. Quantos seguidores esse cara tinha? Existem três tipos de pessoas. Os líderes, os seguidores e o terceiro, que é a maioria, que é a galera do... O que está acontecendo? Existem três tipos de pessoas. Todos esses que estão aí foram líderes. Para o bem ou para o mal? Vocês podem ver que está escrito aí o Hitler. Pode falar o que for. O cara foi um líder. O cara usou o cérebro e usou tudo isso que a gente está falando de uma maneira lógica. Não nessa metodologia dessa forma que eu estou colocando. Mas o cara usou toda essa forma, toda essa estruturação para chegar nos objetivos dele. Sabendo ou não, Martin Luther King, Steve Jobs, Abraham Lincoln, Machado de Axis, ele foi negro numa época que... Negro de classe A. Numa época 1800 e 1700. Então, é um negócio incrível. Ele superou todos os obstáculos da época. Emoções, pessoal. Se você... Se você só muda o seu pensamento, não é o suficiente. A gente precisa, antes de mais nada, mudar as convicções que eu tenho. A gente falou agora há pouco sobre as convicções limitadoras. O que eu acredito sobre mim? O que eu acredito sobre a minha vida? Se eu só elevo os meus padrões, mas não tenho convicção, nada vai mudar. Não adianta eu achar que eu vou ser um puta de um DJ, mas no fundo eu não acreditar nisso. Então, é um processo. Primeiro, eu preciso alterar a minha forma de pensar, criar ou substituir as convicções que... As convicções que você tem, tem te fortalecido ou tem te enfraquecido? O que você acredita, tem te fortalecido ou te enfraquecido? Essa pergunta é fundamental, pessoal. Essa pergunta é fundamental. As nossas convicções, elas são ordens inquestionadas. Todas as nossas convicções que a gente tem hoje, positivamente ou negativamente, são ordens inquestionadas que a gente foi construindo ao longo da nossa vida. São sistemas de convicções. A gente tem sistemas de convicções em todas as nossas áreas. A questão é o quanto que tem agregado e o quanto que tem me enfraquecido. Dá para mudar. Eu posso mudar a forma que eu penso. Vou dar um exemplo para você. Digamos que eu estou deprimido. Ao invés de eu perguntar por quê, porque... Se eu perguntar por quê, se eu já estou em um estágio negativo, se eu já estou down, se eu já estou na bad, eu vou procurar uma resposta. Ah, porque eu não mereço, porque eu sou uma pessoa ruim. o porquê, a palavra porquê não é a melhor das perguntas. Como eu faço para sair disso? Altera o meu destino pensar isso. Como que eu saio desse estágio? Claro, existem questões químicas, existem outras questões, mas olha como uma palavra já altera todo o nosso processo mental. caso alguém tenha alguma pergunta, caso alguém queira trazer algum questionamento, a gente tem aqui os moderadores para falar um pouco. Aqui eu coloquei o senso de certeza, porque diante de tudo isso, o senso de certeza que constitui a força de qualquer grande sucesso ao longo da história. Então, o Gandhi, por exemplo, ele teve um senso de certeza, o Hitler teve um senso de certeza e ia alcançar as metas dele e segmentou as metas, isso é muito importante. Não queira, ah, eu quero ser o melhor, ok, você vai ser legal, qual que é o primeiro passo? Celebre as pequenas conquistas. Uma mudança de fato não está numa mudança radical, não, o teu cérebro vai doer, vai doer muito. uma verdadeira mudança ocorre em pequenas doses. A mudança ocorre. Pergunto para vocês, eu quero que vocês saibam se vocês conhecem alguém que realmente mudou da água para o vinho. Quantas pessoas na vida de vocês vocês conhecem que mudaram, o que mudaram da água para o vinho? A própria academia, né, tem gente que fecha uma academia, né, ah, agora vou começar a ir para a academia. Não vai nenhum dia, fecha seis meses, um ano. O seu cérebro sofre muito em saber que ele vai perder tudo. Faz cinco anos que você não vai para a academia. Do nada, você fala, ah, depois daquela feijoada de domingo lá, bebeu todas, aí na segunda você decide, não, a partir de hoje, aí você paga lá seis meses, um ano da academia e não vai nenhum dia. O teu cérebro não vai te ajudar, amigão. Você já condicionou ele por cinco anos, cara. Você precisa em pequenas doses. Isso não é diferente para a música. Você quer ser um cara acima da média? Legal, o que você precisa fazer para chegar lá? Qual que é o primeiro passo? Sonhar é importante, mas segmente os objetivos e celebre cada uma das conquistas. Primeiro cachê de cem reais, duzentos reais, celebra, cara. Legal, qual é o próximo passo? Segmente, segmente o seu objetivo. Todos esses líderes, existe um padrão nos líderes, todos eles segmentaram, todos eles, todos esses que eu falei, segmentaram as suas estratégias. Não foi do nada que o cara conseguiu, não existe isso. Aqui está um rápido exercício, você que está em casa, você pode fazer anotando num papel, é coisa simples. Então, para que você lide melhor com as suas emoções, a sua emoção é um sinal de ação, antes de mais nada. Então, não encare também a sua emoção. Vou te dar um exemplo, você às vezes está se sentindo sozinho, solitário, com a solidão. A solidão é um sinal de ação. A solidão, ela quer te mostrar, na verdade a solidão mostra que você se importa com os outros. Você não está feliz em estar sozinho, senão você não estaria se sentindo solitário. Então, qualquer emoção que você sinta é um sinal de ação, ou seja, para você entrar em ação, quer te ensinar e quer te mostrar algo positivo. Dei um pequeno exemplo aqui sobre a solidão. Qualquer emoção, para, você está sendo inundado por emoções. Use o stop, para, pensa, eu sei que isso é um grande desafio, pessoal, mas se a gente não se esforçar, nada vai acontecer. De novo, não tem milagre, não tem milagre. Muito esforço é necessário. Então, pare e pense, o pare e pense é dar um passo para trás. Organiza o que você está pensando e aí você procede. Você vai para frente. O segundo software, o segundo não, o terceiro, o que é o comportamento? Primeiro eu penso, primeiro, em segundo momento eu sinto e em terceiro eu reajo ou eu ajo. Então, mude as suas estratégias. Se você estabeleceu um padrão mais alto, a gente viu isso em pensamento. Se eu estabeleci um padrão mais alto de vida, de expectativa, do que eu quero, do que eu almejo, com clareza, com entendimento do que realmente eu quero, se eu acredito naquilo, se eu posso me forçar, se eu posso me esforçar a acreditar. Porque eu sei que nem sempre é fácil. Eu sei que nem sempre é fácil, não estou falando que é fácil. Mas se eu consigo entender que, baseado na minha convicção, na minha crença, eu posso chegar, elevar esse alto padrão, putz, eu quero ter uma namorada maravilhosa, legal, está disposto a pagar o preço? não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de, eu estou falando de pagar o preço de você, cara, para você achar hoje, pô, existem uma série de referências. Isso também é para qualquer tipo de trabalho. Então, a partir do momento que você acredita e tem convicção, você vai descobrir o meio, cara. Você vai descobrir o meio. O meio vai surgir. Sabe por quê? A sua convicção está tão forte que as coisas acontecem. Isso aconteceu com o Gandhi, a convicção dele estava fora da média, Martin Luther King, todos esses caras. O mundo só é hoje devido aos líderes que nós tivemos. Você está onde? Você quer ser um líder? Você quer ser um seguidor? Ou você quer ser um... Você que escolhe, cara. Dá trabalho. Lógico que dá trabalho. Não é fácil chegar lá, chegar no topo. Lógico que não. E se manter no topo. Não é nada fácil. E o preço é alto. Então, a melhor estratégia, pessoal, fica outra dica aí para todos. É você encontrar alguém que já está fazendo o que você quer. Então, eu não estou falando que tem um DJ lá que eu admiro. Não, às vezes tem alguma pessoa no seu círculo que tem uma habilidade, uma característica, uma competência que você entende que você vai precisar no seu ramo. Às vezes a pessoa é corajosa, mete as caras, vai lá, e às vezes você é mais tímido. Aprenda com essa pessoa. Descubra no que ela acredita. Quais são as crenças dessa pessoa? Lembrem. Sistema de convicções. Isso molda e muda a vida de uma pessoa e, consequentemente, o seu entorno e o mundo. Pode mudar o mundo. Então, veja, observe as pessoas. Quem você admira? Quem é seu ídolo? O que essa pessoa fez? Olha lá a biografia da pessoa. Eu estou falando aqui do Gandhi, por exemplo. Eu li sobre Gandhi. O cara não levantou uma arma. Ganhou da Inglaterra, que era, na época, um sistema de armamento fora de série. O cara teve uma convicção que atraiu seguidores. Segundo passo, pessoal. Algo que eu até comentei agora há pouco. Não existe de repente. Não existe de repente. Ninguém chega onde chega de repente. Ah, lá. O David Guetta. Ah, não. O David Guetta é um vendido aí. Como é que ele chegou? Cara, vai olhar a história do cara. Ó, eu coloquei aí. Ok. Hoje em dia a gente tem... Eu sei que esse ponto pode gerar algumas polêmicas, porque atualmente tem surgido muitos... Muitas pessoas aí estão chegando no estrelato. Rápido. A pergunta é... E o desafio que eu coloco é... Quanto tempo vai ficar lá? Essa é a grande pergunta. Ok? Qual a duração? David Guetta, ó. Começou com 46... Ele tem 46 anos. Ele começou aos 17. Mas ele já estava envolvido na cena eletrônica desde os 14. O primeiro hit do cara foi em 2005. Calvin Harris. Esse é um pouco mais novo até. 30 anos. Começou com 16 anos. O primeiro sucesso dele foi aos 21 anos. Esses são os três de Deus que mais estão faturando pelo que eu pesquisei. O Tiesto tem 45 anos. Começou há mais de 20 anos atrás. Há mais de 20 anos. Ele teve o primeiro álbum dele somente em 2001. Você acha que foi fácil para esse cara chegar lá? Porque todo mundo olha o cara lá, né? Todo mundo... Tem uma expressão lá em Minas que é todo mundo vê a cerveja que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Não tenho dúvida nenhuma que esses caras passaram por muito perrengue para chegar onde chegaram. Não tenho dúvida. Então, o que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas nas suas áreas e outras não? O que vocês acham? O que faz alguém que tem tudo, que tem tudo na mão? Tudo, tudo. Mas essa pessoa acaba no sofrimento, acaba na miséria espiritual ou material, se afundando muitas vezes em álcool, drogas, prostituição? O que faz? Esse cara tem tudo, todos os recursos. O que faz alguém que não tinha nada? Que não tinha nada. A ter um destino brilhante, bem-aventurado, vitorioso, bem-sucedido? Tem algumas coisas que moldam isso, pessoal. A resposta para essas perguntas é simples. É simples, porém, não é fácil de escolher. É pela dor ou pelo prazer? Todas as suas escolhas são baseadas na dor e no prazer. Você faz de tudo para evitar sentir dor e faz de tudo para obter prazer. Mas a gente faz mais esforço para não sentir dor do que para obter prazer. Porque, no fundo, a gente quer sobreviver. A gente tem um instinto mais primitivo. A dor nos remete a questões mais primitivas. Como que você negocia? Usa a sua dor como sua amiga. O que você não vai mais aguentar mais? Até que eu falei agora há pouco no início da apresentação, que o processo de coaching funciona, um dos focos do processo de coaching é mudança. Breakthrough, ou seja, cara, não aguento mais. Observem, na vida de vocês, na vida de colegas, na vida de, enfim, as pessoas mudam de fato quando chegam num limiar de dor extremo. A busca pelo prazer é um pouco menor. O princípio de prazer ele rege um pouco menos. Além da dor e do prazer, a importância de você trazer ela para o seu lado como uma motivação, como que eu posso usar a dor para me motivar? E como que uma motivação se torna uma decisão? Excesso de dor ou de prazer. Além da dor e do prazer, o processo de tomada de decisão é fundamental. o que significa a palavra decisão? Cisão. Eu escolho isso e deixo tudo para trás. Volto a fazer a pergunta. Qual é o preço que você está disposto a pagar para se tornar um grande DJ e um grande produtor musical? Quais são os seus valores? Se é um músico, um violinista, um guitarrista? As suas crenças em relação a isso? O quanto que você acredita ou você acha que ah, não, o mercado é muito... se você já acredita que já não dá, amigão, você não vai... Até no slide que nós vimos, os meios para você chegar lá não vão aparecer se você já não acredita nisso. Você está elevando os seus padrões. Porém, você não tem convicção nisso, você já se auto-sabotou. Mude a forma que você pensa. Veja para outros pontos. Alguém tem alguma pergunta aí, Tiagão? Alguém tem alguma pergunta? Está ok? Então, gente, não existe de repente, tá? Se vocês verem alguém aqui, ah, aquele cara... Não, 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 não. Pense duas vezes. Use o stop. Think, pensa, não é? Bom, o êxito. Qual que é a diferença entre você e o seu ídolo? O que vocês acham? O que é a diferença de vocês para o ídolo de vocês? A diferença minha para um ídolo, para alguém que eu admiro, é que essa pessoa aprendeu mais rápido a fazer algo. Só isso. Aprendeu mais rápido. O que eu preciso fazer? Qual a habilidade que eu preciso ter para eu adquirir? Lógico, gente, eu sei que muitos estão falando, ah, mas, pô, o cara nasceu em uma família de músicos, ah, o cara... Pô, o cara teve um anjo ali, alguém que botou ele lá, tá, aí eu volto lá atrás, elevar os padrões, mudar as convicções. O cara encontrou um meio? O cara encontrou um meio. Não é sorte. Tem uma frase que eu gosto muito que é a sorte anda do lado da competência. Se você não é competente, amigão, não vai cair no seu colo assim, não vai. Você tem que ter um diferencial. Então, a diferença entre você e o seu ídolo, alguém que você admira, seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu filho, seu irmão, qualquer pessoa que você admire, essa pessoa aprendeu uma característica, uma competência mais rápido que você. Uma técnica. Outro ponto que eu queria deixar aqui, pessoal, para todo mundo nunca esquecer. Conhecimento. A gente está na era do conhecimento. Conhecimento vai te trazer amigo, conhecimento vai te trazer poder. Cara, estude. Estude. se você quer ser um DJ, quer ser um produtor musical, quer ser um baterista, estuda, cara. Estuda e muito. Esse é um grande diferencial, que até eu vou falar aqui, por sinal. O êxito, coloquei aí, dois pontinhos, CH2. O que é? Conhecimento. Primeiro você tem que ter conhecimento. Busque conhecimento. Em qualquer área, conhecimento é bom, cara, você está mantendo o seu cérebro vivo. Seja em qualquer área, não só também dentro da música. Leia um livro, leia uma literatura, mude também o foco do teu cérebro. Você está exercitando os seus neurônios. A gente tem 86 bilhões de neurônios. O nosso cérebro tem 1,2 quilos. A baleia, esqueci o nome dela, chá, enfim, um cachalote. A cachalote tem 7,5 quilos, a mente da cachalote. E nem por isso a cachalote é a mais eficiente socialmente, senão ela estaria dominando a gente. Então, assim, o ser humano tem alguma coisa. Tem alguma coisa de diferente no nosso cérebro dos processos cognitivos para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. A gente tem muito potencial. Então, conhecimento, pessoal. Explorem o conhecimento de vocês. O H representa a habilidade. Explore as suas habilidades. Identifique onde você é bom. E alimente isso. Aonde você é bom? Aonde você pode ser melhor? A gente gasta muito tempo olhando só onde eu sou ruim, onde eu sou fraco, onde os outros falam que eu sou fraco. Gasta muito tempo. Não estou falando para negligenciar. Estou falando para... Pô, a vida já é tão rápida. Foca onde você é bom. Você já é melhor ainda para superar as suas dificuldades. Mas não negligenciar elas. E o terceiro, que esse aqui eu coloquei A2 até, atitude ao quadrado, filho. Você tem que ter atitude. Se você não tiver atitude, você não vai criar as oportunidades. Então, faça seus contatos, se exponha, SoundCloud. Cara, ataca, cara. Mostre o seu trabalho. Você acredita no seu trabalho? Aí, de novo, a gente volta lá atrás. Você acredita no seu trabalho? Se você não acredita, você já está dando o primeiro, você já está se auto-sabotando. Então, eleve seus padrões, mude as suas convicções e as estratégias vão aparecer. Você vai criar elas. O universo vai te trazer as estratégias também. Não tenho dúvida aqui. Muitas pessoas aconteceram coisas, cara, vocês devem conhecer pessoas que, cara, como que aconteceu aqui? Cara, existem forças muito maiores do que a gente imagina. Muito maiores. A física quântica tem provado isso cada dia mais. Às vezes, a gente só acredita no que a gente vê, né? Esse também é um outro grande problema. Então, o êxito é um acúmulo de vantagens competitivas ao longo do tempo. Isso é o êxito. Então, eu dei o exemplo lá, né? Do David Guetta, do Tiesto. Os caras começaram. Lógico, não estou falando que quem vai começar agora, como é o meu caso, não quer dizer que com isso eu vou... quer dizer que eu só vou conseguir aos 50. Não. Não. Depende do tanto que eu estou disposto a pagar o preço. O tanto que eu vou me esforçar, o tanto que eu vou buscar conhecimento, o tanto que eu vou entender as habilidades que eu preciso para chegar onde eu quero e o tanto que eu vou ter atitude. 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 Tem pessoas que, que o outro acredita mais no seu trabalho do que você mesmo. Pô, isso já é um primeiro passo para você questionar a sua crença. Então, o êxito é igual. Isso é uma fórmula, pessoal, mas aqui não quer dizer que a vida é uma fórmula, tá? Mas isso aqui eu garanto para vocês. Se vocês seguirem isso, o resultado que vocês vão ter na vida de vocês, em qualquer área, vai ser muito melhor do que os resultados que você está tendo hoje. não tenho dúvida nenhuma. Pode me mandar e-mail, me ligar, para falar, Bruno, não, você falou bobagem. Se eu estiver falando bobagem. Mas testa primeiro, se você não testar, aí você não tem fundamento. Mas, o talento, o talento é conjunto de características, pessoal. Ou seja, habilidades, eu coloquei aqui alguns exemplos. habilidades, competências, ser motivado, ser perseverante, ter coragem, que tem a ver com atitude, investir em relacionamentos, porque o networking é fundamental. Isso não é interesse. Todo mundo tem interesse na vida, todo mundo tem. A questão é o quão nobre é o seu interesse. Se você está sendo verdadeiro, autêntico na sua busca, cara, não tem nada de errado. Porque alguns usam, ah, a política... Cara, a vida é isso, a vida tem que ter a política. mas de uma maneira nobre, buscar fazer de uma maneira autêntica, verdadeira. Então, habilidades, competências, ser motivado, investir em relacionamentos, buscar conhecimento, olha, eu reforço aí a importância disso, e ter atitude. Esse seria o T, seria o T de talento. O conjunto de estratégias, que é o P, que é a prática. Eu preciso achar as melhores práticas que se encaixam no meu perfil. No processo de coaching, isso aparece. Qual é a melhor estratégia para mim? Qual é o passo a passo que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Como que eu vou segmentar os meus objetivos para chegar aonde eu quero? E no último, e não menos importante, também oportunidade e saber aproveitar as oportunidades, que aí é o meio. O meio vai desde a família que eu nasci, vai desde a cultura que eu me encontro, da situação econômica do país que eu me encontro, networking, os networking, os networking que eu faço para conseguir galgar essas oportunidades e aproveitar elas. Tudo isso é também desenvolvido, pessoal. Nada aqui que eu estou falando é algo ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Não, não, não. As possibilidades estão aí, pessoal. As possibilidades estão aí a todo momento. Agora a gente vai falar um pouco sobre algumas condições do ser humano. Todo ser humano faz, todo ser humano aprende e tudo na vida tem os dois lados. Então assim, antes da gente entrar de fato no fazer, aprender nos dois lados da moeda, tudo na vida tem padrão. Existem padrões em tudo. É importante eu observar e buscar entender esses padrões. mas não me restringir. Eu não posso não ser flexível porque cada um tem a sua jornada. Encontre os padrões. Veja o que está dando certo. Puta, peraí, deixa eu ver o caminho que esse cara seguiu, esse cara que eu admiro. Qual que foi o caminho que esse cara fez para chegar lá? Pô, legal, olha. Pô, ele foi atrás, meteu a cara. Legal. Você pode copiar, você pode melhorar. Não tem nenhum mal nisso. A gente não precisa inventar a roda. Dá para a gente pegar quem já está fazendo bem e a gente pode melhorar isso. A gente pode nos inspirar. Isso não é feio, isso não é... Não tem nada de errado nisso. Melhor do que você começar do zero, ter que inventar a roda. Você vai gastar mais tempo. Eu dei os exemplos aqui do David Guetta, do Tiesto, do Calvin Harris, o tempo que os caras levaram. Se você copiar, entender exatamente o comportamento dessas pessoas, as crenças dessas pessoas, eu não estou falando copiar artisticamente, só algumas pessoas também entendem literalmente isso. Não, pode até ser. Entretanto, o que eu quero reforçar não é isso, é o comportamento. As atitudes que essas pessoas tiveram para chegar onde chegaram. Então, pessoal, a gente... Nós somos seres que fazemos. Ou seja, a todo momento a gente está fazendo algo, a gente tem escolhas. A todo momento a gente tem escolha. Até a escolha de não fazer nada é uma escolha. O aprender, a gente está a todo momento tentando identificar como que eu vou fazer corretamente. E eu sofro para achar isso. E muitas vezes eu desanimo, muitas vezes eu canso de querer descobrir exatamente como que eu faço para chegar lá. Isso desanima. Claro que desanima. Entretanto, pessoal, é a forma que a gente funciona. O cérebro humano funciona. Fazendo, aprendendo. E, algo que eu desafio a todos, é olhar os dois lados da moeda. Nem sempre. Tem pessoas que têm uma visão tão fechada que acham que aquilo é daquele jeito e vai ser sempre assim. Ah, o mercado é assim, o mercado é fechado aqui no Brasil, não dá certo mesmo. A gente volta de novo nas crenças. Sempre tem os dois lados da moeda. Sempre. As certezas, elas ingessam a gente e deixam a gente preguiçoso. A gente precisa fazer mais perguntas. Eu até estava falando com o pessoal aqui. As perguntas que você faz para você. Por exemplo, a pergunta do como é uma pergunta processual. Como que eu faço para chegar lá? O que que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu estou especificando um problema. A hora que eu uso o porquê, putz, eu estou procurando justificativa. Toma cuidado na utilização do porquê. O porquê vai fazer seu cérebro pensar em justificativas. O teu cérebro sempre vai achar uma resposta. Sempre. Sempre. Bom, aqui é um rápido pensamento, pessoal. Os quatro acordos, isso é uma amiga minha indiana, que eu conversei com ela um tempo atrás. Ela me falou, esse é um livro, inclusive, chamou Os quatro acordos, que eu achei que se encaixaria muito bem na nossa conversa de hoje. Para um rápido tema inspiracional para a gente fechar. Os quatro acordos, seja impecável em suas palavras. Então, tome cuidado com o que você fala. Eu até falei a questão aqui da culpa e da responsabilidade. Cara, não é culpa, é responsabilidade. Muita gente fala, não, isso é difícil. Não, não é difícil. É diferente. Você não tem o hábito de fazer isso. A hora que você fala que é difícil, é difícil matemática. Eu não vou conseguir. O teu cérebro já vai falar, putz, já era, não vamos conseguir. Tome cuidado com as palavras que você usa no dia a dia, as metáforas que você usa. Ah, eu estou firme igual prego na areia. Então, você não está firme, cara. Tem uma série de metáforas que a gente usa como quem não quer nada, achando que não tem nenhum impacto. Tem muito impacto no teu inconsciente, nas suas relações, na sua autoestima. Então, diga apenas o que você sabe. Evite usar suas palavras para falar contra si mesmo ou para fofocar sobre os outros. Isso é tudo energia, pessoal. Use o poder das suas palavras na direção da verdade e do amor. Não tome nada como sendo pessoal. Então, de novo, o mercado não funciona, cara. Não, o mercado, os caras só gostam dos caras lá do EDM. Tem muito isso, eu ouço muito isso. Então, assim, nada do que os outros fazem é por sua causa. O que os outros dizem e fazem é uma projeção de suas próprias realidades, dos seus sonhos. Quando você está imune às opiniões e ações dos outros, você não se torna uma vítima da necessidade de sofrimento. não faça suposições, encontre a coragem para perguntar e expressar o que realmente quer. Seja objetivo, sucinto. Comunique-se com os outros tão claramente quanto puder, de modo a evitar falta de entendimento. A famosa Babilônia. Com somente esse acordo, você pode transformar completamente a sua vida. Pode ser difícil a gente acreditar, né, gente, que apenas a mudança de uma palavra, uma palavra, né, que faz parte do seu vocabulário habitual, pode mudar automaticamente os seus padrões emocionais. Uma palavra. Você aí de casa, o pessoal aqui, para pra pensar, muda a palavra, tira a palavra difícil e coloca diferente. Como que você se sente? Ó, até rimou, hein? Altera muito. Quando eu falo difícil, eu já tô, o meu cérebro, ele associa tantas coisas do meu passado em relação a essa palavra que eu já me saboto. Hora que eu falo diferente, eu vou com muito mais energia. Não sei se aqui todo mundo sentiu isso. A palavra culpa e responsabilidade. Hora que eu uso culpa, bom peso. E a hora que eu uso responsabilidade, não parece que tá mais na minha mão a hora que eu falo responsabilidade? Isso aí são detalhes que a gente não olha. A gente tá tão ali, gente, no corre-corre da vida e querendo entender o que faz a gente não chegar onde a gente quer, tá aí, ó, alguns detalhes que a gente não valoriza. Tem uma frase em inglês que é The devil is on the detail. O demônio tá no detalhe. E eis aí um exemplo claro. Sempre faça o seu melhor, né? O seu melhor sempre pode mudar. Ser melhor, né? Momento após momento. Ou seja, o topo, não é só chegar no topo. Não pode ser só essa a sua meta fim. Pensa além. Mira na lua. Se acertar uma estrela, você tá bem. Sonha alto. Então, em qualquer situação, simplesmente faça o seu melhor e você vai evitar o sentimento de culpa, de auto-punição e arrependimento. Porque você deu o seu melhor. Você saber que você deu o seu melhor, cara, isso traz uma paz tremenda, né? De novo, pode ser difícil a gente acreditar que se a gente trocar sistematicamente as perguntas que a gente faz pra gente mesmo, de uma forma consciente ou inconsciente, a gente pode mudar instantaneamente o foco. Sobre qualquer área. E a partir da mudança do foco, eu mudo as ações. Pode parecer difícil acreditar nisso, mas testa. Troca sistematicamente as perguntas que você faz pra você mesmo. Ao invés de usar o porquê, usa o quê, como eu posso fazer isso. Começa. Hábito. Crie hábito. E, ainda, por eu mudar uma convicção minha, uma convicção, seja possível alterar totalmente a minha felicidade. Uma convicção. Para pra pensar, uma convicção que você tem que se você se questionar hoje, pode mudar a sua profecia autorrealizável, ou seja, pode mudar o seu destino. Para pra pensar, uma convicção que você tem hoje que você fala, puta, eu sei que você sabe, uma convicção que você tem que você sabe que, putz, cara, isso nunca me ajudou. Questiona essa convicção. Derruba as pernas dessa convicção. E veja aonde ela te leva. Se sinta mais feliz. a partir do momento que você questionar essa convicção, por que você acredita que ela é verdade? O que te faz acreditar que ela é verdade? Estou fazendo aqui perguntas soltas. O que te faz acreditar que essa convicção é verdadeira? Vai acabando as desculpas, pessoal. As justificativas vão acabando. Isso dói também, tá? Porque você está onde você está hoje, você tem algum ganho, cara. Alguma coisa você ganha por estar onde você está hoje. Esses são os ganhos secundários. Alguma coisa você ganha. seja conforto, seja tranquilidade, seja segurança, porque lá fora é perigoso, né? Você bater de frente é perigoso. Alguma coisa você está ganhando, cara, por estar onde você está hoje. Bom, subimos no topo. Olha que beleza. Então, agora eu estou no topo, né? Então, pessoal, é a partir daí que o processo de coaching começa, tá? Eu falei que aqui eu ia surpreender algumas pessoas, porque o que é mais importante para mim nesse evento de hoje é mostrar para vocês o que está por detrás de tudo isso, pessoal. O que está por detrás do planejamento e da estratégia. Se a gente não pensar tudo isso que a gente pensou agora, não adianta, cara. Não vai ser sólido, não vai ser algo consistente. Vai ser uma mudança e o meu papel não é que você mude por dois meses, por um mês, por... conseguiria fazer isso e te convencer. Mas não, meu papel não é esse. O meu propósito de vida não é esse. Então, a excelência não tem fim, pessoal. Não tem fim. A excelência eu entendo como evolução. A evolução não tem fim, seja na música, na vida profissional, na vida amorosa, seja com a sua família. A gente está sempre aqui evoluindo. O nosso papel aqui é evoluir. E a estratégia dentro do processo do coaching, aqui eu coloco para que todos entendam melhor o que é o processo de coaching, a gente primeiro identifica com clareza o problema. Com clareza. Igual a gente está fazendo aqui. A gente está pensando, não tenho dúvida que todos que estão aqui, que estão em casa, estão pensando muito sobre si mesmo. Então, a gente está identificando qual é o problema. Qual é o problema? O que você quer? Aonde está apertando o calo? Quais são os obstáculos? Quais são os desafios? Qual é a alavanca? O que se a gente pressionar agora mais vai te fazer voar? Vai te fazer chegar o mais rápido nos seus objetivos? Aonde que eu tenho que apertar? Qual é o calo que a gente precisa apertar? Aí a gente começa um planejamento em cima disso. em cima de todo esse assessment, que quer dizer um mapeamento, todo esse mapeamento que se faz no processo de coaching, eu identifico um programa, sugiro um programa de coaching para a gente trabalhar com os gaps, ou seja, com as lacunas que todo ser humano tem, que todo ser humano tem para melhorar, para evoluir, para fazer chegar aonde se quer chegar. Com isso, de fato, começa a mudança de comportamento. Isso já é percebido ou pela família, já é percebido, auto-percebido, isso é fantástico, gente, é fantástico o resultado. Após isso, a mensuração, a gente começa a mensurar de mais formas. Depois disso, surge a evolução, a manutenção, que é muito importante, a gente manter os ganhos que a gente está tendo e melhorar. Qual é a melhoria contínua? O que eu posso fazer para eu gaguar mais? O que eu tenho que fazer? E, pessoal, eu não tenho dúvida que o processo de coaching vai te fazer chegar onde você quer, não tenho dúvida. O que me preocupa é o próximo passo. É esse, é você chegar no sucesso. A maioria das pessoas que chegam no sucesso se perdem. A minha maior preocupação não é quanto ao método e quanto à ferramenta, eu garanto. E eu também me garanto. É a hora que você chegar no sucesso. A hora que você estiver saboreando o sucesso. Então, aqui, não sei se está visível para todo mundo, é uma imagem que está escrito aí antes do sucesso e depois do sucesso. O sucesso pode ser tudo menos você. É o que eu espero, é o que eu busco, essa é a ecologia que eu busco, esse é o meu propósito. Fazer com que você chegue no teu objetivo, mas que você não mude o seu caráter, você não mude a sua forma de ser, você não trate os outros de outra maneira, você não trate o dinheiro de outra maneira, você não trate as suas relações de outra maneira. então, pessoal, é isso. Essa é uma frase que eu gosto muito, não diminua seu sonho apenas para que se encaixe a sua realidade, aumente a sua convicção para que se adeque ao seu destino. Essa aqui é uma parceria da Ban Electronic Music Center, certo, Thiagão? E a minha empresa, Elefante Estratégias Poderosas, está aí o meu contato, quem quiser conversar, tirar dúvidas, me questionar, dividir, compartilhar, manter contato, está aí, o meu nome no Facebook é esse daí também, caso alguém queira me adicionar para a gente manter contato, esse é o meu site, o meu e-mail e o meu contato também por WhatsApp, enfim, fiquem à vontade aí. Espero que eu tenha agregado de alguma maneira a vida de cada um de vocês e eu gostaria que vocês colocassem no papel aí, eu falei que eu ia fazer uma rápida dinâmica, você que está aí em casa, não sei se já está com papel e caneta aí na mão, fazer uma rápida dinâmica. Eu quero que você pense em relação à área que você quer trabalhar, não sei se é só DJ, se é produtor musical, se é tarrista, baterista, cantor, cantora, whatever, qualquer objetivo que você tenha em relação à música, profissional ou amoroso, enfim, o que está te tocando mais hoje. Eu quero que você pense, eu quero que você faça um quadrante aí na sua casa, um quadrante, quatro, vou até fazer aqui, eu quero que você faça aí, dá para ver? Dá para ver, né? Ou não? Bom, não dá para ver muito bem, mas é um quadrante. Pinta mais. Agora dá para ver, é um quadrante. No primeiro quadrante, eu quero que você coloque, o que eu ganho se eu virar um DJ, um produtor musical, um guitarrista, um... O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar? Eu quero que você faça essa pergunta para você. Coloque sua pergunta, porque não sei se vai dar para a gente fazer toda a direita aqui e interagir mais, mas coloca no papel. O que você vai ganhar com isso? Algum ganho você vai ter, porque senão você não estaria pensando sobre isso. No quadrante do lado direito, eu quero que você coloque, o que eu perco se eu chegar onde eu quero? O que eu perco se eu virar DJ, produtor musical, guitarrista, baterista, top, né? O que eu perco? O que eu vou perder? A gente está acostumado a fazer só essas duas perguntas, eu não fiz esses quatro quadrantes à toa. A gente não consegue resolver muitos problemas da nossa vida porque a gente só faz essas duas perguntas, tem mais. Então, esse segundo quadrante é o que eu perco se eu virar um DJ? DJ, produtor musical, enfim. No quadrante de baixo, da esquerda, no topo, eu quero que você coloque o que eu ganho se eu não me tornar um DJ? O que eu ganho? Alguma coisa você vai ganhar para você não chegar lá. Reparem a diferença entre perda e ganho, são coisas diferentes. o que eu vou ganhar se eu não me tornar um produtor musical, um DJ, uma pessoa famosa, enfim. Alguma coisa você vai ganhar também porque senão você não estaria na condição que você está hoje. Porque você está ganhando alguma coisa. Alguma coisa você está ganhando por estar onde você está hoje. E no último quadrante, do lado direito, embaixo, o que eu vou perder não me tornando um produtor musical, não me tornando um DJ, não me tornando um guitarrista. Agora eu estou falando de perda, agora eu estou falando de dor. O que eu vou perder? Não me tornando. Então, na hora que você tiver um pouco mais de tempo, pense um pouco sobre isso. Essa é uma dinâmica para você pensar, para você clarear um pouco mais os valores. Essa dinâmica tem o objetivo de você entender com mais clareza os valores que você tem em relação aos seus objetivos e ter uma clareza maior se você quer pagar o preço. Se você está disposto a perder tudo o que você quer perder para chegar onde você quer. Tudo na vida é assim, pessoal. Tem escolhas. Tudo, tudo. Não encare isso também como uma hora você vai ter que escolher. Ou a vida escolhe por você. Então, agradeça por estar tendo uma oportunidade de pensar sobre isso agora. Então, você está disposto a pagar o preço de todos os ganhos e perdas que você vai ter? Se você tiver, segue em frente. Segue em frente que não tenho dúvida se você elevar os seus padrões, mudar as suas convicções limitantes, a estratégia vai surgir. Não tenho dúvida. Ok? E se precisar de ajuda, conte comigo, conte com a BAM. Tecnicamente, a BAM é fora de série. uma das maiores empresas da América Latina, na minha visão. E tem os melhores profissionais que eu já conheci na área. Então, tecnicamente, é o melhor lugar. E comportamentalmente, caso eu possa ajudar, não tenho dúvidas nenhuma que eu vou dar o meu melhor para você. Ok? Então, é isso. Então, é isso, Rodrigão. Fechou? Muito obrigado pela sua presença e atenção. Obrigado pela galera aí. Espero que tenham gostado. E valeu. Uma boa tarde para todo mundo. Boa noite. Obrigado pela paciência. 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 Obrigado pela paciência.